Ah, com um conhecimento maior na área de franquia. Eu sou advogada há 26 anos, atuo na área de contencioso, né, que é na briga, e eu quis me aprimorar, conhecer mais, me aprofundar e realmente estou bem interessada na área, aprendi bastante coisa, vi que a franquia é um mundo à parte, assim, completamente diferente de muita coisa que eu pensava do que seria, né. Bom, como eu sou da área jurídica, não posso dizer que eu não gostei das apresentações relativas às questões jurídicas, contratuais da franquia, mas gostei muito da apresentação do Marcelo, foi bem didática sobre franquia, a apresentação também do rapaz que falou sobre vendas, agora eu não estou lembrando o nome, foi muito bom, eu gostei bastante, muito bom, ele foi também bem didático com relação a quem quer iniciar uma franquia ou vender franquia, achei bem interessante. Sim, com certeza, né, óbvio. Principalmente para quem está querendo entrar nessa ramo da franquia, é importantíssimo fazer esse curso, acho que ninguém que queira seguir em uma franquia ou como franqueador ou como franqueado não deveria deixar de fazer, tem que fazer. E para mim a área jurídica também, o advogado que queira ter um conhecimento maior, entender um pouco mais sobre o funcionamento jurídico, contratual de uma franquia, acho super importante.